Música Chegamos na reta final desta segunda temporada da melhor motorista do Brasil E desta vez para complicar um pouco mais a vida das nossas candidatas De todas as regras existentes, duas podem decidir esta competição Quem não completar dentro do tempo estipulado estará eliminada E também, quem cometer mais que duas punições também estará eliminada Será que as candidatas vão aguentar a pressão? Mas antes, vamos conferir com o piloto Carlos Cunha o que elas vão enfrentar na prova de hoje Até que enfim, chegou o momento Três candidatas vão encarar o desafio mais difícil até agora Claro, é final, né? Aí a gente tem que complicar muito mais O teste hoje, reflexo puro Elas estão andando numa estrada, não podem tocar em faixa O melhor mesmo é vocês acompanharem comigo O Onix vai ser usado, um Onix mecânico Faz tempo que a gente não usa um carro mecânico também no teste Então hoje elas vão usar um Onix que pode ser de uma delas Esse carro e ela pode levar para casa Depende só da habilidade agora Da concentração de não cometer erros Para poder faturar esse Onix E o título da melhor motorista do Brasil Então o tempo vai contar quando eu disser para a candidata valendo Ok? Valendo! Valendo! Saiu, não pode perder tração E vamos embora Aí não pode tocar essa faixa Vamos para a terceira Aqui ela tem que frear Vai ter que frear e frear dentro, né? Não pode ser muito lento o negócio Começa agora a acelerar Baixa, bota Aqui não pode tocar nenhuma das faixas Faz conta que estamos na bandeirona Aqui ó, vai ficar livre Elas não podem tocar essa faixa Mas não tem que entrar um pouco mais do acento Aqui o ar corrige Sai, não pode tocar a faixa nem os cones E acelera de novo Entrou, ó que dificuldade O campo de visão aqui fica ruim E agora elas vão ter oportunidade de maravir Se quiser, né? Pode ser assim, do jeito que eu fiz Ou de um outro jeito que elas quiserem E não pode tocar a faixa ali, ó Aí Pá Aqui Passou o cone Estou fazendo tudo certinho E tem que cruzar A linha de chegada E estacionar O ônix aqui Dá pra fazer isso A posição de estacionamento É sempre essa Colar o carro aqui Aí vem Cola lá No carro Você vai estacionar A gente simulou a faixinha ali, ó É super fácil estacionar assim Não tem dificuldade nenhuma Quando passar a frente do carro Você corrige Entendeu? Elas vão ter aqui 20 Apenas 20 centímetros Apenas não 20 centímetros É bom demais, né? Elas podem parar até 20 centímetros Da faixinha Carro alinhadinho Bonitinho Aí Puxou o freio de mão Desligou E Tempo! O piloto Carlos Cunha Fez a prova em 1 minuto e 59 segundos E as candidatas chegam na pista Para encarar este desafio Bem, hoje então A gente define Espero que Das três Duas Consigam se classificar Pra gente ir pra final Certo? Não pode ser eliminado Todo mundo hoje Pelo menos duas Quem que será das três, hein? Acho que você, né? É? Espera, né? Espera Não espera Que sejam elas, não? Não é melhor Que sejam elas Você se livra Desse negócio de vez É? Você também? E você também, claro, né? Então Não tem perdedor aqui As três Querem se classificar E não Tem jeito só, tá? Duas Como é que a gente vai fazer, então? E agora? Vamos pra prova? Vamos decidir isso Pilotando o carro Eu fiz o tempo 1,59 O diretor Eu achei que era muito Falei É muito tempo Onde você viu Em um, em 50 Você dá 20 segundos No automobilismo Em um minuto Dois minutos Numa pista Pista de um e meio O máximo Que um vira mais rápido Que o outro No mesmo carro Três décimo Quatro décimo Cinco, meio segundo É muito Eu falei Dez, tá bom Não, eu acho Que tem que ser vinte Porque se der dez Não vai se classificar Vai ficar difícil E ele então Publicou na fanpage E nas mídias sociais 20 segundos Agora não tem como Voltar atrás, né, japonês? Não dá mais Publicou, publicou Eu não posso voltar atrás Então vocês vão fazer Em dois E dezenove Certo? Vamos fazer o seguinte Pra ficar mais fácil ainda Vamos entrar no carro Eu vou fazer o circuito Hoje pra vocês verem Pra ficar mais fácil Uma vai na frente Duas atrás Todo mundo De cinto aí Legal? Sim Vocês vão sair aqui E vão acelerar tudo Hoje o negócio São as faixinhas Aqui vocês fazem um cavalo de pau Certo? Aí vocês vão vir Pra bater nessa camionete Aqui vocês desviam dela Vão passar esses cones Vem aqui É camionete Entendeu? É isso que vocês vão fazer Porque já decoraram tudo Aqui ó Vocês vão fazer um tropelo divino Ali ó Entendeu? Aqui é pé embaixo Vai Aprenderam tudo Tudo certinho Ok E aí vocês vão terminar aqui ó Muita falta Ah Ah De errado Aprenderam tudo Não Não É muita falta Decoraram aí Onde é tudo Estão sabendo Sabe nada Tá bom assim o circuito Querem mais explicação Não Querem mais explicação Quer? Não tá bom desse jeito não É? Mas gente do céu Quem vai primeiro Você Então vambora Vamos mandar as duas embora Eu vou entrar Você vai fazer tudo isso aí É É Bom Brincadeira né Claro que é brincadeira Não vou mostrar o circuito Nada pra vocês de carro Foi só pra confundir ainda mais A cabeça de vocês Agora tá todo mundo meio tonto né Tem que saber pra que lado ir Pra melhorar aí Dar mais ânimo pra vocês A adrenalina agora tá Tá legal a adrenalina agora? Pegou legal? Pegou? Você viu como esse carro É bom de estabilidade Vira bem Já deu pra vocês sentirem isso Que o Onix é fantástico Mesmo sendo um popular Então Esse carro Vocês podem levar aí Se quiser pra casa Ou um zero quilômetro Quem vencer Essa fase difícil Pra ser melhor motorista Vai tá difícil esse ano Não tá fácil não Então vamos fazer o circuito Como a gente faz sempre A pé Bora lá Foi um showzinho aqui Só pra deixar as meninas Com a adrenalina lá em cima Vambora então Pro circuito a pé No próximo bloco Está chegando a hora da verdade Todas as dúvidas Deverão ser tiradas Na hora da explicação Quem será que vence Esta etapa Você confere daqui a pouco Eu acho que As próximas candidatas Tem que trabalhar mais Duas candidatas Poderão avançar Para a última etapa Desta segunda temporada Isso claro Se elas não vacilarem Em duas regras Que podem já hoje Acabar com o sonho De todas Elas devem Completar a prova Dentro do tempo estipulado Que é de dois minutos E dezenove segundos E não podem ter Mais que duas penalidades Mas antes da prova Elas terão a última chance De tirarem todas as dúvidas Bem Vocês vão largar Daqui Né E vocês vão ter Muita liberdade hoje Eu vou explicar O que vocês vão fazer hoje Mas vocês vão ganhar Liberdade Para cada uma usar Inteligência Para encurtar caminho Certo? Largou Vão dar Duas voltas A primeira Vocês vão largar E fazer por fora E é um teste O seguinte Tem muito Você já viu isso Na bandeirantes Assim Às vezes É para andar 120 O pessoal está andando Do lado esquerdo A 80 km por hora E não sai da frente E você percebe Que o cara não anda Em linha reta Ele vem Comendo as faixas O cara vem para a direita Quando vai fazer curva Para descer a serra Então Vai fazer curva Ele come a faixa E vem um de lá Já aconteceu isso Acidente O cara vem subindo O outro descendo Com a minha faixa Que bate no outro Entendeu? Então ó A largada é isso aqui Hoje é um teste Reflexo de faixa Você largou Você não pode tocar Essas faixas Está vendo? E aqui Você pode acelerar O que você quiser Hoje tem que ser rápido Os carros da Chevrolet Na maioria Hoje na linha Os carros top Hoje tem sensores Se você vai sair Você deixa ligado o sensor Se você for sair da faixa Ele O Cruze corrige Inclusive O Cruze Equinox Agora esse Onix Não tem sensores Vai ser no braço Entendeu? Não pode barbeirar E sair da faixa Dentro da faixa Vocês vão contornar Essa curva É coisa de pilotos Aqui hoje Fez essa curva Você vai em linha reta Aqui E vai contornar Lá na ponta Aqui que eu falei Que ganha liberdade Se tiverem dúvidas Perguntem Para depois Falar Ah não sabia Aqui Quando terminar Essa faixa da direita Vocês podem fazer O caminho que quiser Entendeu? Aqui é aquela curva É coisa de piloto Você pode economizar Caminho aqui Você só não pode Tocar nessa faixa Aqui Tá? O resto Você fica à vontade Por quê? Se você quiser ir por fora Você vai Quer vir por dentro Cada piloto Tem o seu traçado Só que eu acho Que hoje a briga Vai ser meio Em décimos De segundos Entre vocês Então depende da posição Que você coloca o carro Se é um pouco Mais rápido Ou não Certo? Por que que eu disse isso? Olha Vocês vêm de lá Tá? Não pode tocar Nessa faixa Lembre-se Tá? E aí vocês vão Entrar Nessa faixa De dentro Tudo isso Gente O mais rápido Que puder Aqui é aquele teste De ABS O Onix É super bom Para fazer isso Entendeu? Vocês vão Desviar E continuar Então você só vai Queimar a faixa Nesse pedaço Aqui ó Desviou E aqui você já Não pode queimar Da direita Você tem que manter O carro aqui dentro Certo? Nenhuma pergunta? Tá fácil Ou tá difícil? Tá fácil? Hã? Tá fácil? É? Também acho Que tá fácil Entrou aqui ó Sempre a faixinha Estamos fazendo Uma curva na serra Não pode tocar Nem pra direita Nem pra esquerda Sobra espaço Aqui do carro É tranquilo E aqui Quando passar Essa faixa aqui Vocês tem liberdade De novo Pra manobrar o carro Como vocês quiserem Eu acho que aqui Vai muito a inteligência Sabe aquele 2, 3 décimo Vai acontecer aqui Quem curta a caminho Aqui vocês podem Manobrar o carro E vão de macharré Aqui ó Nessa faixa aqui Tá? Só não pode tocar Essa faixa e aquela O mesmo obstáculo Lá daquele lado Vocês vão fazer aqui De macharré E continua Não podendo Queimar a faixa aqui Não Você vai fazer E vai voltar pra aqui Pro meio da faixa De novo Igual você fez lá No meio aqui Até terminar Aquela faixa lá Quando terminou Aquela faixa Acabou a regra De novo Quando cruzar a linha De chegada Vocês estão livres Pra virar Por onde quiser Aí vocês vão Estacionar o carro Aqui a regra é o seguinte Vocês vão ter que parar O carro De 5 a 20 Não pode bater Nem na traseira E nem na frente E o carro Não tem sensores É carro de nego Bom De raçudo Nada daquela Carro de madame Pim, 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 pim Câmera de ré Igual a gente fez Na Equinox Aquela moleza Quero ver moleza Hoje Hoje É o Onix Câmbio Mecânico Não tem sensores É sensibilidade Como era no passado Campo de visão lá Olhando pelo retrovisor E pela frente Tá? Podemos começar então? Sim? Primeira Você Segunda Você E terceira você No próximo bloco Agora não tem mais volta Quem ficou com alguma dúvida Tem uma grande chance De ser eliminada Pois elas devem completar A prova dentro do tempo E não podem cometer Mais que duas penalidades Cristiane é a primeira candidata Ela que dirige viatura Não veio para brincadeira Será que ela vai se dar bem? Você confere daqui a pouco Não pode errar mais Vem com muito Você não tem mais chance Que eu agora Hoje é dia de decisão Todas podem ser eliminadas Ou então Duas podem avançar Para a última etapa Isso claro Se elas não completarem A prova dentro do tempo Ou se cometerem Mais que duas penalidades Estarão eliminadas E a primeira candidata A mostrar sua habilidade É Cristiane Bem Preparada? Preparada Não é fácil não, né? Não É? Muita adrenalina Concentração tá boa Concentração tá ótima Piloto profissional, hein? Sim Nada de amador agora Profissional pra valer Bora entrar no carro Ajeitar tudo Quando eu der sinal Pra você arrancar O tempo começa a contar Ok? Valendo! Começou o cronómetro Vamos lá Deixa eu cronometrar aqui também Pra te dar dica Pra ver como é que você tá Lembre-se Não pode tocar nas faixas De jeito nenhum Infelizmente você errou o percurso Cometeu o primeiro erro Eu perguntei Errou o percurso Errou o primeiro erro Só tem mais um agora, hein? Não pode errar mais De jeito nenhum, hein? Você não tem mais chance De erro agora Infelizmente errou o percurso ali Não podia ter errado Vamos ver agora Vamos ver Não pode errar mais Ficou difícil a sua situação Errou num lugar tão simples Tão fácil Ai, que pena Não Segundo erro Agora você não pode cometer mais Você passou aquela faixa ali Você já tinha que estar de marcha ré Infelizmente O nervosismo acaba É difícil O nervosismo é complicado Uma forte candidata Com uma enorme chance De levar o título e o ônibus pra casa Mas o nervosismo Vamos ver Você não pode errar mais agora Eu não pode errar mais Agora Cruzou a linha Cuidado Ops, o cinegrafista É, ela veio bem Vambora No tempo você tá bem No tempo você tá legal Mas já teve dois erros Não pode cometer mais nenhum E aí Comeu a faixa Comeu a faixa Infelizmente Infelizmente comeu a faixa Eu tô pelo outro parceiro Eu tô pelo outro Eu tô pelo outro E infelizmente Aconteceu Foi no meu tempo Desde o meu tempo Eu não esqueci Mas Triste, né? Fiquei nervoso Confesso De ver Errou o primeiro percurso Aí Foi na faixinha aqui E comeu aquela faixa ali De marcha ré Que ela tinha desde o início Que tava vindo de ré Infelizmente Só podia cometer dois erros Você cometeu três O que você tá sentindo? Triste, né? Fazer o que Decepção, né? O que que acontece? Dá um branco Você não lembrou Que o percurso era Eu errei, eu errei mesmo Ali eu confundi a faixa vermelha Com a faixa vermelha E você viu Eu ainda perguntei Alguma dúvida Sobre o percurso Mas confesso Eu fiquei nervoso De ver Os erros Sem sentido Que a nossa candidata Que tinha tudo Pra vencer Acabou Sendo desclassificada Em função De dois erros Aqui na faixa No estacionamento Até é difícil Aqui tudo bem Se podia ter errado Mas os dois erros Que você cometeu Não tinha necessidade De não cometer os erros Porque barbeirou Porque não soube dirigir Cometeu os erros Porque não prestou atenção Falta de concentração E se você quer saber O que tem acontecido Muitos acidentes Acontecem Porque as pessoas Não conseguem se concentrar No trânsito Não conseguem Estar atentos A tudo que está acontecendo Da lá na frente Então a concentração Para ser a melhor Motorista do Brasil É fundamental Na semana que vem Só restam duas candidatas Jaqueline e Marjorie Elas podem avançar Para a última etapa Ou então Uma delas Pode vencer A segunda temporada Mas se as duas Não completarem Dentro do tempo Ou se tiverem Mais que duas punições Então Não teremos Nenhuma campeã Este ano Muitas emoções No próximo programa Não perca Tem que fazer a volta Perfeita Não pode vir para cá E cometer Esse tipo de erro Não pode vir para cá Tem que fazer a volta E cometer Não pode vir para cá